A coordenação regional de ensino do Paranuá está realizando o seu circuito de ciências. O canal E veio aqui no CAIC do Paranuá para visitar os estantes que foram montados pelos alunos e pelos professores. Vamos conferir. Professora Marília, o que a gente pode esperar do circuito de ciências do Paranuá desse ano? Bom dia, Maurício. É o nosso circuito de ciências, que na verdade é uma culminância de trabalhos de cunho científico realizados ao longo do ano. Esse ano conta com a participação de 11 escolas com temas diversos, desde engenharia naval, eletricidade, corpo humano, meio ambiente. Então a feira está bastante rica, bastante diversificada. Vale a pena passar por todos os estantes e aproveitar o que as escolas têm a oferecer. Os alunos da escola João Paulo II desenvolveram um projeto muito interessante que se chama Bicicleta Elétrica. O que seria isso? Bicicleta Elétrica. É uma bicicleta que você desenvolve um dínamo, que dentro do dínamo tem um imã, que conforme eu for pedalando, o dínamo vai rodando e aí, através do dínamo, tem fibras. Essas fibras, elas vão... elas vão... elas vão... Gerem eletricidade. É, geram eletricidade e passa por um fio que vai até aqui a luzinha. Aí acende a luzinha. Ele é bom para o nosso corpo, que a gente emagrece e ainda cuida do nosso planeta e não polui o ar. Bacana. Ou seja, produz energia para si mesmo e para o planeta. Quer dizer, sem poluir. Bacana. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Ricardo, fala para a gente a importância de um evento como esse para o processo de ensino-aprendizagem. Olha, é fundamental porque é uma oportunidade das unidades escolares, né, por meio dos professores, dos alunos, mostrarem o que eles estão produzindo cientificamente nas escolas. Como vocês já percorreram os instantes, nós temos aqui projetos de engenharia naval, de eletricidade, de sustentabilidade. Então isso as escolas estão pesquisando conforme a sua realidade. Nós temos sustentabilidade na área rural, temos pesquisa de engenharia naval, até porque o Paraná é muito próximo ao lago, né, e mostrar que o conhecimento, né, além do aspecto teórico, ele tem que ser praticado. Bom, eu estou aqui com o Rafael, que é da Escola Darcy Ribeiro, e vai contar para a gente o trabalho sobre reciclagem, do que se trata. Bom dia. No caso do nosso trabalho, ele engloba uma boa parte da reciclagem e reaproveitamento de materiais. No nosso projeto, a gente utilizou de 30 a 35 quilos de papelão. A gente montou uma chapa grande de papelão e foi feita a dobragem do barco. Esse projeto foi inspirado num vídeo, no Manual do Mundo, do YouTube, com o Iberê Tenório. E a gente montou esse barco com o seguinte propósito, de explorar ao máximo a resistência do papelão, o nosso material usado, no caso. Foi feito, embaixo dele, passamos dois caibros de IP para dar a sustentabilidade do barco. E foi isolado após a montagem do barco com papel craft, com verniz e com papel contact. Certo. Mas claro que, assim, é um barco que não flutua, né? Ou ele flutua? Flutua. Sério? Ele funciona como um barco mesmo? Conta aí, como é que funciona? É, no caso, o vídeo, para passar um vídeo ali, o nosso teste, ele aguenta de oito pessoas, ele foi montado para suportar oito pessoas, mas por medidas de segurança, a gente colocou só cinco na nossa carga máxima, devido à falta de equipamentos. Mas é um barco que funciona totalmente, com uma boa carga horária, que funciona na água. Claro, ele não se torna uma lanche, então a gente tem que ser tomado as devidas precauções e montar com um razoável tempo de uso no barco. Bacana, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal. Bacana, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal. Bacana, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal. E aí E aí E aí E aí